Reclamação, água vazando, água vazando, fomos até o local, chegamos lá, conversamos com a moradora que acionou a gente, ligou pra nós, por favor Neto, vem até aqui, fui lá conversar com ela, estamos lá, chega o pessoal do SEMAI e já está arrumado, solta a matéria pra nós. Estamos aqui no bairro Nova América, na rua Frei Henrique de Coimbra, justamente não está acontecendo um vazamento, eu vou conversar com a dona Carmen que acionou a nossa equipe. Dona Carmen, boa tarde, bastante água vazando, né? Muita, muita água perdendo, muita água, sabendo que não tem água, né? Pois é, e esse vazamento há quanto tempo está? Desde terça-feira. Desde terça-feira essa quantidade de água vazando? Isso. E a senhora estava me falando que no período da noite ela piora mais? Piora, piora porque aí o pessoal para, né? De usar água. Agora é comum todos os moradores aqui, a indignação, né? É, e todo mundo ligou, viu? Não vai pensar que foi só um, não. Todo mundo ligou para o SEMAI lá, para vir, deu vazamento. Agora, que a senhora quer junto os moradores que conserte logo, né? Com certeza, a gente pretende que conserte logo para não ter mais vazamento, né? Perfeito, essa é a reclamação então dos moradores aqui da rua Frei Henrique de Coimbra, no bairro Nova América. Olha, se você tiver uma reclamação, eu quero mandar um abraço pessoal aí, essa equipe do SEMAI, todos acessem o programa Piracicaba agora, muito obrigado pelo carinho. E eles compreendem, viu gente? Olha que interessante isso daí. A gente fala, ah, puxa vida, não, eles compreendem. Todos vieram falar, Neto, muito legal, tem que mostrar mesmo, a população tem que ligar, a reportagem tem que vir até aqui fazer a matéria. Então eu quero mandar um abraço para essa equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra